Nós temos agora esta simulação de acidente com resgate de vítima Aí a gente agradece o corpo de bombeiros No comando do tenente dos bombeiros, o Sr. Fabiano Então é... Cuidado meu povo! A simulação de acidente aí O corpo de bombeiro foi acionado A toda a segurança da cidade de Manaus E agora ele acionado para atender esta ocorrência Aqui na praça, em frente à Praça Independência Estamos chegando ao final da semana do trânsito, né? E fazendo o fechamento com esta simulação aqui E com o pessoal do corpo de bombeiros Foi acionado então todos a segurança Daqui a pouquinho será atendido esta ocorrência Aqui na Praça Independência Atenção, senhoras e senhores Está acontecendo esta simulação de acidente aqui Tretalizada pelo corpo de bombeiros Atenção, polícia militar Atenção aí a todos da saúde também Tem vítimas aqui Então está sendo atendida esta ocorrência Pelo corpo de bombeiros Aqui na Praça Independência de Mandaguari Atenção, senhoras e senhores Eu sou mais um por um trânsito mais seguro Então foi acionado aí o corpo de bombeiros Também o pessoal da saúde Estão chegando para atender esta ocorrência Dessa simulação do acidente Então iremos resgate de vítimas aqui O corpo de bombeiros está chegando Então incêndio no carro Aqui está uma vítima lá dentro A gente agradece a todos os envolvidos Eu sou aqui nesta simulação E também nesta clínica E também nesta clínica O seu educativo A gente agradece a outra jovem A primeira seleção Lá e os clubes de Mandaguari Polícia militar Doce de bombeiros Secretaria do município de uma educação Secretaria de saúde Departamento de cultura A Rádio FM Agora FM Agora comunicação Mandaguari Dia a dia Mandaguari Está chegando Esse acidente aqui Em frente a praça Independência de Mandaguari Chegando a defesa civil Corpo de bombeiros Também chegando todos Para fazer com que aconteça Esta resgate das vítimas Aqui em frente a praça Independência Esta é uma apresentação De uma simulação de acidentes Com resgate de vítimas Pelo corpo de bombeiros Estão chegando Para fazer o resgate As vítimas Aqui nesse acidente Em frente a praça Independência De Mandaguari A gente convida todos Para assistir a esta simulação De acidente Com resgate de vítimas Detralizada pelo corpo de bombeiros A gente agradece A todos os envolvidos Vamos chegando aqui Para assistir a esta simulação Fazendo o fechamento Da semana educativa De trânsito 2016 Aqui na cidade De Mandaguari A gente agradece A todos que estão participando Desta simulação Desta simulação Desta simulação Desta simulação A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL